Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês aqui, tá? Um problema de estática de ponto. Olha só, diz assim, ó. No esquema da figura, o corpo de peso 2 N, tá aqui, ó, está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, ele não desce, nem sobe, nem vai para a direita, nem vai para a esquerda. Ele está paradinho aí, certo? Sustentados pelos fios ideais 1 e 2. Então, quer dizer que aqui tem uma força puxando para lá e aqui tem uma força puxando para lá. Determine as intensidades das forças de trações nos fios, tá? Determine a intensidade das forças de trações nos fios. A intensidade aqui e a intensidade aqui. São dados cosseno de 60, 0,50, seno de 60, 0,87, cosseno de 45 é igual a seno de 45, 0,71. Então, como é que eu vou dizer qual que é a força daqui e a força daqui, certo? Então, vai ser o seguinte, ó. Primeira coisa. Primeira coisa. Se esse ponto está em equilíbrio, ele não sobe, nem desce, nem vai para a direita, nem vai para a esquerda. Mas, ele tem uma força que puxa ele para baixo, não tem? Tem uma força de 2 N que puxa ele para baixo. Espera aí. Se tem uma força de 2 N que puxa ele para baixo, tem uma força de 2 N que puxa ele para cima. Mas, de onde que vem essa força de 2 N que puxa ele para cima? São as componentes verticais que estão nesse fio e a componente vertical que está nesse fio, que somadas vai dar esses 2 N aqui, tá bom? Então, eu vou fazer assim, ó, vou fazer uma força aqui, ó, um pouquinho separado desse ponto para ficar mais evidente aqui, tá? Então, está aqui, ó. Esse aqui é o vetor força nesse fio, tá? Ele tem uma componente vertical e uma componente horizontal, ó, que eu decomponho aqui, ó, tá? Uma componente vertical e uma componente horizontal, tá? Essa aqui eu vou chamar assim, ó, F1X e essa daqui eu vou chamar de F1Y, tá? Essa aqui, ó, F1Y. Esse fio 2 também tem uma força nele, tá? Vou colocar aqui a força, está aqui a força nele, tá? E essa força aqui, ela tem uma componente vertical e ela tem uma componente horizontal, tá? De forma que a componente horizontal eu vou chamar de F2X e a componente vertical eu vou chamar de F2Y, tá certo? Bom, então, essas duas componentes verticais, quando somadas, tem que dar o peso do objeto, tá? Porque o que puxa esse ponto aqui para cima é essa componente aqui e essa componente aqui juntas, tá? Então, olha só, F2Y mais F1Y tem que ser igual a 2N, que é essa força que puxa para baixo aqui, ó, 2N, tá certo? Bom, essa componente horizontal aqui, ó, que puxa para cá, F1X, ela tem que ser igual a F2X, que puxa para cá. Porque esse ponto aqui não vai para cá, nem vai para cá. Então, essa componente tem que ser igual a essa. Então, ó, segunda coisa. F2X igual a F1X, beleza? Tá, agora a gente vai montar as equações que envolvem essas duas informações aqui, que envolve a força F1 e a força F2, certo? Só tem um detalhe. Quando a gente decompõe a força, tá? Eu costumo usar um macetinho assim, ó. Por exemplo, eu vou desenhar essa força aqui. Tá aqui. Tá aqui. E a componente horizontal tá aqui, ó. Tá? Então, aqui é F1X, aqui é F1Y e aqui é F1. E o ângulo de 60 tá aqui, ó, 60, tá? Então, eu vou substituir aqui, ó, F1Y pelo quê? Por F1 vezes seno de 60. Por que o seno de 60? Porque F1Y está separado do ângulo de 60. F1X vai ser o quê? Vai ser F1 vezes cosseno de 60. Por quê? Porque F1X está colado no ângulo de 60. Tá certo? É isso que eu vou fazer. E essa daqui, da mesma forma, tá? O ângulo tá aqui embaixo agora. Então, eu vou desenhar essas forças aqui também, ó. Então, tá aqui a força F2. F2. A força F2X tá aqui, ó. F2X. E a força F2Y tá aqui, ó. Ó. F2Y. E o ângulo de 45 está aqui, ó. 45. Tá? Então, agora eu vou substituir. F2Y é o quê? Vai ser F2 vezes cosseno de 45. Porque F2Y tá colado no ângulo de 45. Tá vendo? Então, isso aqui vai ser F2 vezes cosseno de 45 graus. F1Y vai ser o quê? Vai ser F1 vezes seno de 60 graus. Porque tá separado. Então, vai ser mais F1 vezes seno de 60 graus. Tá vendo? E essa soma vai ter que ser igual a 2. Certo? Vou omitir o N aqui. F2X. O que que é F2X? É essa daqui, ó. F2X vai ser o quê? F2 vezes seno de 45. Porque tá separado do ângulo de 45. Então, vai ser assim, ó. F2 vezes seno de 45. E isso vai ser igual a F1X, que vai ser essa aqui. Que vai ser F1 vezes cosseno de 60. Porque tá colado no ângulo de 60. Então, F1 vezes cosseno de 60 graus. Tá certo? Aí. Com essas duas equações, tá? Com essa equação que envolve F1 e F2. E essa outra equação que envolve F1 e F2. Eu consigo achar F1 e F2. Tá bom? Então, eu vou substituir o que eu tenho. E o que eu... O seno, o cosseno, tangente que eu tenho aqui. Tá? Então, vai ficar assim, ó. F2 vezes cosseno de 45. Cosseno de 45 e seno de 45 é 0,71. Então, vai ficar assim, ó. 0,71 F2 mais seno de 60. Seno de 60 é isso aqui, ó. 0,87 F1 vai ser igual a 2. Tá? Aqui, seno de 45, 0,71. Então, vai ficar 0,71 F2. Tá? Ó, 0,71 F2 vai ser igual a cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio. 0,50 F1. Tá vendo? Então, as duas equações estão aqui. Agora, o que eu vou fazer? Bom, se 0,71 F2 é 0,50 F1, então aqui onde está escrito 0,71 F2 eu vou colocar 0,50 F1. E vai ficar assim, ó. 0,50 F1, tá? Substituir, ó, porque isso daqui, ó, é igual a isso aqui, ó. Então, ao invés de colocar o F2 aqui, eu vou colocar o F1 para ficar uma equação só em função de F1. mais 0,87 F1 é igual a 2. Olha só. Então, vai ficar aqui, é, 1,37 F1 é igual a 2, né? Porque 0,50 mais 0,87, tá? É, 1,37 F1. Então, F1 vai ser o quê? 2 dividido por 1,37. Tá? Aí, faz o cálculo aí e vamos ver o que que dá. E F2? Então, já que F1 é isso aqui, eu posso colocar F1 aqui e vou descobrir quanto que é F2. vai ficar assim, ó, 0,71 F2 vai ser igual a 0,50 F1. F1 é 2 sobre 1,37, tá? Bom, 2 vezes 1,5 dá 1. Então, vai ficar aqui F2 vai ser igual a quê? 1 sobre 0,71, que é esse aqui que passou dividindo, vezes 1,37. Ó, tá? Que loucura isso aqui, hein? Então, F2 vai ser esse valor. Agora, quanto que é esse valor? Bom, eu vou dar uma roubada agora. Vou dar uma roubada. Vou usar uma calculadora. Ó, 2 dividido por 1,37 vai dar... Então, F1 vai dar aproximadamente 1,46 N, tá? Aqui, ó, e F2 vai ser o quê? Então, 1 dividido por 0,71, tá? Dividido ainda por 1,37. Vai dar, então, 1... Então, F2, vocês estão conseguindo ver aí? Aí, coloquei de lado. Aí, ó, 1,03, aproximadamente, N, aí, ó. Certo? Dei uma roubadinha, né? Com a calculadora, porque eu tô sem espaço pra fazer cálculo, né? Mas o ideal seria dividir isso aqui na mão mesmo, e eu iria achar 1,46, e aqui eu iria achar 1,03, tá certo? Essas são as forças aqui, porque o peso é 2 N, tá bom? Vamos refazer isso nesse outro exemplo aqui, ó. Esse outro exemplo aqui não tem tanto... Não tem número quebrado, então vai ser mais fácil. Então, olha lá. Um peso de 100 N está pendurado em dois cordéis. Está aqui o cordel, aqui outro cordel, e aqui o peso de 100 N. Conforme a figura abaixo. Determine as intensidades das trações nos fios ideais AB e AC, AB e AC, dados, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, e cosseno de 60, meio, tá? Então, olha só, eu já comecei a desenhar aqui, ó. Essa aqui é a força peso de 100 N, tá? E aqui, né, tem uma força aqui, ó. Tem uma força aqui nesse fio. E tem uma força aqui nesse fio, tá? Pá, professor, como é que você sabe que essa daqui é maior que essa? Eu, na verdade, eu não sei. O que eu sei é o seguinte, ó. Que essa e essa componente aqui, né, a componente horizontal dessa daqui é igual à componente horizontal dessa aqui. Porque senão esse ponto aqui não estaria em equilíbrio. Ou estaria indo pra lá, ou estaria indo pra lá. Certo? Né? Então, essa componente horizontal é igual a essa componente horizontal. Então, pela componente horizontal traçando uma perpendicular aqui, né, ou paralela aqui ao eixo Y aqui, né, essa vertical, tá? Eu vou ver que esse vetor aqui vem até aqui em cima e esse vetor vem até aqui em cima. Então, automaticamente, pelo desenho, eu igualando esses dois aqui, me sai essa força aqui e essa força aqui de intensidade diferente. Então, o desenho deixou claro que essa é maior que essa, tá? Mas outro raciocínio a gente pode usar, né? Como o peso tá mais em cima desse fio aqui, ó, é natural que esse fio sofra uma tensão maior do que esse fio aqui, tá? Então, quanto mais próximo aqui, né, mais na vertical de um fio ele está, maior é a tração no fio que está mais próximo dele ali, certo? Bom, então dá pra ver que esse fio aqui sustenta mais do que esse fio aqui, tá? Bom, o que que eu sei? Ele me deu que esse peso aqui é 100, tá? E ele não me deu mais nada, só me deu esse ângulo de 30 e esse ângulo de 60. Eu sei que a componente vertical dessa daqui é isso aqui e a componente vertical dessa daqui é essa aqui. Mas essas duas componentes verticals tem que somar igual a essa aqui, tá? Então, só pra efeito de cólculo, eu vou chamar essa força aqui de 1 e essa força aqui de 2. Então, vai ficar assim, ó. Então, a força vertical do 1 mais a força vertical do 2 tem que ser igual a 100 N, que é a força que puxa pra baixo, tá? Bom, a força horizontal de 2, a força horizontal de 2 tem que ser igual a força horizontal de 1, que é essa aqui, tá? Porque esse ponto está em equilíbrio, ele não vai pra cá nem vai pra cá. Então, por isso que tem que ter essa igualdade entre essa e essa componente, certo? Bom, então eu vou fazer o que? Aí eu vou usar o macetinho, né? Do que tá colado e separado ao ângulo de 30. O ângulo de 30 tá aqui, ó. Quem é que tá colado ao ângulo de 30? Essa daqui, ó. Essa força aqui, ela tá aqui, ó. É igual a essa. E essa força aqui tá aqui, ó. A componente, né? Essa componente, essa componente. Então, essa componente aqui, ó, tá colado no ângulo de 30. Professor, mas ela tá aqui embaixo, tá? O ângulo de 30 também tá aqui, ó. Tá? Porque duas paralelas cortadas por uma transversal, aí tem os alternos internos, ó. Então, essa medida ali, vou aumentar mais aqui o desenho pra você ver bem de pertinho, ó. Tá? Então, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, ó. Tá? Então, a força horizontal é que está colada no ângulo. E a força vertical é que está separada do ângulo. Tá? Nesse caso aqui, a mesma coisa. A força horizontal está colada no ângulo. Aqui é 60 e aqui é 60. Certo? Então, a força horizontal tá colada no ângulo. É cosseno. E a força vertical tá separada do ângulo. Tá certo? Então, agora eu vou substituir tudo de acordo com o que a gente viu, né? Ó, tudo que é y é seno do ângulo. E tudo que é x é cosseno do ângulo. Nesse desenho. Então, aqui, ó. Fy de 1. Então, Fy de 1, que é esse aqui, vai ser o quê? F1. Vezes seno de 60. Seno de 60. Seno de 60 graus. Mais, Fy de 2, que é dessa daqui, ó. Fy de 2, vai ser o quê? Vai ser F2 vezes seno de 30. Ó, F2 vezes seno de 30. Isso vai ser igual a 100. Certo? Vou montar essa outra aqui embaixo. Então, F2x. Ou melhor, Fx de 2. Então, 2 é esse aqui. X é horizontal. A horizontal tá colada no ângulo de 30. Então, essa F2x vai ser o quê? F2 cosseno de 30. Ó. F2 cosseno de 30. Tá? Vai ser igual a F1. Como tá colado no ângulo de 60. Cosseno de 60 graus. Tá? Agora eu vou aplicar. Agora eu vou resolver esse sistema aqui. Tá? Eu vou colocar o valor do seno, cosseno de 30, 60. E daí vou aplicar. Bom, aqui ele só deu cosseno de 30 e seno de 60. Só que a gente tem que lembrar que ângulos complementares, o seno de um é o cosseno do outro. Então, o cosseno de 30 é o seno de 60. E o cosseno de 60 é o seno de 30. Tá? Ó, ângulos complementares, que os somados dá 90. Ups. Falhou, né? Eu vou ter que repetir aqui, ó. Tá? Então, Fy de 1. Que é essa aqui, ó. Fy de 1 vai ser o quê? F1 seno de 60. F1 seno de 60. Fy de 2, que é essa daqui, vai ser o quê? F2 vezes seno de 30. F2 seno de 30. A soma dessas duas tem que dar a que puxa pra baixo de 100. Tá? F2x, essa horizontal, vai ser F2 cosseno de 30. Cosseno de 30. E a F1x, que é essa horizontal aqui, que são iguais, vai ser o quê? F1 vezes cosseno de 60. Um cosseno de 60. Tá? Então, como eu falava, né? Aqui, agora sim. Como eu falava, o cosseno de 30 é o seno de 60 e o seno de 30 é o cosseno de 60. Tá? Então, substituindo aqui, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Seno de 30, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar aqui, ó. É... F1 raiz de 3 sobre 2 mais F2 seno de 30 é meio sobre 2 é igual a 100. Tá vendo? Essa aqui, ó. Essa aqui de baixo vai ser F2 cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar assim, ó. F2 raiz de 3 sobre 2 é igual a F1 cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio. Então, vai ficar assim, ó. F1 sobre 2. Certo? Ó. Como tem 2 dos dois lados, eu posso cortar. E aqui sai que F1 é igual a F2 raiz de 3. Certo? Bom, esse 2 que tá aqui embaixo, ó. Tá embaixo de tudo. Eu posso passar pro outro lado multiplicando. Tá? Isso aqui ainda é meu sistema. Posso pegar esse 2 e passar pro outro lado multiplicando. E aqui vai ficar F1 raiz de 3 mais F2 é igual a 200. Só que o que que é F1? F1 é F2 vezes raiz de 3. Então, eu vou substituir essa aqui lá. Então, vai ficar assim, ó. F2 raiz de 3, que é o F1 vezes raiz de 3 mais F2 vai ser igual a quê? 2 vezes 100. Esse 2 que tá aqui embaixo vai pro outro lado multiplicando. 2 vezes 100, 200. Tá? Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 3. Então, isso aqui dá 3F2 mais F2 F2 é igual a 200. Vai dar 4F2. Então, vai ficar aqui F2 é igual a 200 dividido por 4. 3 mais 1, 4. Passo 4 dividindo. E daí, aqui, sai que F2 é igual a 50 N, tá? F2 é 50 N. Que é a tração no fio AC que ele pediu aqui. Agora, no fio AB vai ser o quê? Então, agora que eu tenho que F2 é 50 N, então, F1 vou usar essa equação aqui, ó. F1 vai ser F2 raiz de 3 mais F2 é 50. Então, vai ser 50 raiz de 3 N. Tá vendo? Então, conforme nós tínhamos falado antes, né? Ó, F2 é igual a 50 N. Tá? Então, conforme nós tínhamos falado antes, essa daqui, ó, essa daqui que tá... que o peso tá mais próximo, né? A gente vê que ela sustenta mais esse peso do que essa. E é o que tá comprovando aqui, ó. F1 ela é 50 raiz de 3 ou seja, 50 vezes 1,7 né? E F2 é o quê? 50. Então, essa daqui é maior do que essa, ó. F1 é 50 raiz de 3 e F2 é 50. Beleza? Bom, esse exercício aqui ele não é de um nível tão fácil não, né? Ele não é de um nível tão fácil, tá? Então, exercite, pratique novamente, tá bom? Pratique ele, aprenda bem certinho como é que faz pra quando você tiver uma prova, alguma questão que caia isso aqui, você saiba resolver logo de cara. Beleza? Curta o vídeo, compartilhe, chame mais gente pro canal. Aqui no começo apareceu um izinho aqui, que é a playlist, mas aqui também tem a playlist, ó. Tá vendo esse negocinho? É a playlist desse assunto aqui. É só clicar e você vai ver todos os vídeos. Beleza? Então, isso aí. Até a próxima. E aí, Obrigado.